Fala galera, muito boa noite, estamos aqui ao vivo para mais um episódio do Redcast, sejam todos muito bem-vindos, você já sabe, essa é a live mais inteligente do Brasil. Quero já falar para você, deixar o like, se inscrever, tá? Você que quer comentar aqui no nosso canal, você que assiste o nosso conteúdo, você que quer participar da nossa live, dá essa força para a gente, para a gente bater logo esses 200 mil, estamos chegando lá. Enfim, nós vamos aqui sem demora falar com Renato Amoedo. Minha honra! Renato Amoedo está aqui, para conversar com quem, Renatão? Fala aí para a gente. Rapaz, é o homem de QI certificado mais alto da história do Brasil, máquina, o homem é a máquina, Hindenburg e Melão. É isso aí, Hindenburg, seja bem-vindo novamente. Obrigado, obrigado. É isso aí, e outra coisa, né? Pô, o pessoal estava querendo muito essa live, esse encontro, porque até então nunca aconteceu, né? A gente conversou, mas estava uma merda o áudio, toda hora eu caía no negócio da QI, tinha sido uma pauta específica, a gente falando sobre o negócio de mercado, não sei o quê. Pô, a minha honra, velho, caralho. É isso aí. Rapaz, está acabando, essa semana eu gravei podcast para caralho, minha ganta está fodida. Está acabando com chave de ouro, velho. A maratona. Caralho, gravando com Hindenburg e Melão, e daqui a pouco, como é o nome do cara, que estudou japonês dois anos e fez reunião com o Shinzo Abe, né? Isso como é o nome de Arthur Wentraub, né? Vai sair também, Arthur. Que está publicando um livro, como matar os vagabundos legalmente, né? Isso é um livro do cara, não. Como desnazificar, matar os vagabundos, eu tinha muito interesse de ouvir a teoria desse cara e você. Eu também, eu quero entender direitinho aí como é que o cara vai fazer pior que o Bukele lá do Salvador. Ele foi o cara, o Arthur que vai vir aqui daqui a pouco, foi o cara que convenceu o Bolsonaro de falar de cloroquina. Como é que ele não foi parar na CPI das fake news? E como é que o irmão dele disse que por ele jogava todos os petistas numa vala, dava um tiro na testa e nunca perdeu conta com o STF, ninguém mandou prender nenhum deles. Esses caras devem ter alguma mágica aí, você não acha não? Deve ter alguma coisa específica aí. Rapaz, conheci faca aqui, salvou a vida do professor Olavo. Essa semana conheci um monte de magnata, bilionários, intelectuais, rapaz. Eu queria, eu quero deixar de fazer podcast, mas a galera não está deixando, velho. Cada vez é gente mais foda que a outra, perdendo a oportunidade de bater papo, de conhecer pessoalmente, né? É muito bom. Ó, e pra falar, pra gente já entrar diretamente no assunto aqui. Galera, seguinte, esse podcast está sendo patrocinado pela Insider, tá? A linha da Insider abrange desde tech t-shirts e, enfim, roupas íntimas. Roupas pra quem precisa, de repente, trabalhar, pra quem gosta de, depois do trabalho ir pra academia, atende todas as demandas, masculino e feminino. Inclusive, tem agora a Polo, né? Que é a evolução da Insider. Tudo isso com a qualidade da marca que mais vende no Brasil. Inclusive, tem gente copiando por aí, tá? Recuse imitações, compre diretamente com a Insider. Insider tem, enfim, pra roupas, meias, cuecas, tudo que você precisar. Pra você que, enfim, já ainda tem receio, ainda não comprou sua Insider, você pode comprar e vai chegar na sua casa, eu garanto pra você. A Insider é campeã nesse sentido. Delivery e também não tem nenhuma reclamação, reclame aqui, porque entrega todos os seus pedidos. E também vale falar que quem já tem a sua Insider, pode aumentar a sua coleção, seu guarda-roupa, comprando peças novas que eles têm lá. E você pode conferir, beleza? No link na descrição e no nosso QR Code. QR Code que tá aí na tela, mostra pra vocês. Você vai direto pro site da Insider. Eu uso Insider, meu, eu uso Insider porque eu trabalho aqui, já desço, já posso ir pra academia, faço meu cardio. Já mostrei várias e várias vezes, enfim, tem camiseta de todo tipo de cor. Tudo isso você pode aproveitar, comprando com a Insider, eu recomendo, tá? Já falei da minha experiência várias vezes. Insider tá com a gente desde o ano passado. Você que ainda tá vacilando, compre e faça a sua aquisição. Link na descrição ou no QR Code. E aí, já chegou entregando o livro, Bitcoin Red Bull, porra, valeu! Obrigado! É isso aí! Parabéns aí, 3D8ão, tá tendo sucesso esse livro já. Livro grátis, né? Como é que a galera não lê, né? Ditado grátis no YouTube, como é que o cara não lê? PDF grátis lá no mião.net. Só não lê quem não quer, não é isso? Quer começar já puxando a pauta aí, você que anotou os temas? A gente conversou aqui com um dos maiores divulgadores científicos da atualidade, que é o Sérgio. Já vamos falar disso já, então. Que é o Sérgio. Teve várias coisas. O Sérgio, a maior das coisas que ele falou aqui, eu concordei, foi ou não? Foi. Concordei da parte do petróleo, dos derivados de bosta, de tudo que ele falou, eu concordei. Mas teve algumas coisas que eu não concordei, eu queria saber a opinião do Melão. Eu também. Ó, o Sérgio, a sorte, minha sorte foi que ele não começou quando era aquecimento global. Se não ia fechar, ele ia querer bater em mim, não é isso? A minha sorte foi que não teve aquecimento global quando era o Sérgio. A primeira conversa que a gente teve aqui, que eu queria ouvir a opinião do Melão, é se o Sérgio acha que a gente vai colonizar a Lua por Helio 3. Eu acho que a gente vai colonizar a Lua para mandar satélites mais baratos do que manda para a Terra e mandar satélites mais baratos do que a gente manda para o Sol. Para fazer Dyson Swarm, para fazer satélite de energia com laser, com micro-ondas, inclusive como arma e como fonte de energia. Eu queria saber se ele, o que ele acha desse negócio de fusão nuclear? Que fusão nuclear é um negócio que é para daqui a 10 anos, a 100 anos. A década de 30, de 40, de 50, de 60, não, fusão nuclear, fusão nuclear. E, na verdade, porra, tudo que a gente come vem da fusão nuclear, que o Sol é fusão nuclear, não é isso? Já é a principal fonte de energia, que tudo que a gente come vem de lá, porra. Agora, existe uma diferença de você aproveitar um processo de fusão nuclear espontâneo e você provocar uma porra dessa que talvez nunca seja viável economicamente. Outra coisa que o Sérgio acha é que o grande problema da humanidade é a energia. Mas eu não vejo isso, não. Vai por tópicos aí. Não, é isso, não. Como é que chama o total? Porque, tipo assim, no mundo, a quantidade de quilômetros por pessoa tem subido ou caído, só faz subir, não é isso? Esses países merda aí, Bangladesh, Indonésia, Índia, todo mundo fazendo usina pra caralho, atômica, porra toda. Rapaz, nos Estados Unidos hoje, tem mais ou menos capacidade de solar, porque tinha 5, 10 anos atrás. De geral, metendo placa solar, aqui no Brasil, porra, com a nova compensação, é uma coisa inviável. Mas já que você não paga imposto, é que lote por quilote, o mundo inteiro explodir na produção de solar ou não. E eu queria ouvir a opinião dele da demografia. Se vai ser o Universo 25, se ele acha que a humanidade vai decair mesmo, começar a diminuir. Quais são as causas da galera deixar de ter filhos, não é isso? As causas. E a solução, se vai ter solução, né? Sim, se vai ter solução. Se a gente vai ser salvo pela terceira lei de Niel. Mas começa com... E a última do Drex. Começa com qual? Como é que vai ser o tráfico de drogas? Como é que vai ser a prostituição? Como é que vai ser o... Como é que chama? O jogo do bicho. Daqui a 3 anos, quando acabar dinheiro físico, não é isso? A gente vai usar dólar físico aqui, que talvez, né? Pois. Vamos por partes aí. Qual o tópico? Tem alguma outra falta? A falta que você quiser, bate aí. A falta que ele já mandou, eu te mostrei aqui. Qual a dica aí? Não, começa com a sua, escolhe uma aí. Helio 3, você acha que a gente vai minerar Helio 3 na Lua? É, o custo que tem para transporte é muito alto, né? Então, mesmo que seja minerado, o custo... Tem uma proposta do Arthur Clarke, que inicialmente surgiu como uma... Em nível... Vem um pouquinho mais para perto do microfone. Mas que posteriormente acabou se tornando uma possibilidade real. A NASA começou... Foi faz uns 60, 70 anos que o Arthur Clarke propôs uma possibilidade de um... Tipo, de um elevador que colocaria a satélite em órbita. Um custo muito menor, acho que era 100 vezes menor do que o custo de uso de foguetes. Com o Musk, eles estão tentando foguetes inreutilizáveis, em vez de tentar com os elevadores. Elevador espacial. Uma das dificuldades do elevador, isso foi discutido em 2002, no grupo da Prometeus Society, que inclusive várias pessoas da NASA, da MIT, da ESA participavam desse grupo, né? E eu propus algumas mudanças lá, algumas dificuldades que seriam difíceis de superar. Uma delas é justamente o limite de rocha, né? Que você tem 2,44 raios de distância da Terra. Você tem uma fragmentação das estruturas, se forem cumpridas... Por que tem os anéis de Saturno? Os anéis de Saturno acontecem justamente porque é um satélite grande que estava naquela região e foi fragmentado por uma área gravitacional por estar muito próxima, por estar dentro do limite de rocha, que é de 2,44 raios planetários. Vai despedaçar a porra toda, né? Ele vai... Porque a parte que está mais próxima vai ser atraída com uma atração mais intensa, porque a parte que está mais distante, ele vai fragmentar. É a espaguetificação que tem nos buracos negros, só que numa escala mais fraca. Quando a pessoa cai num buraco negro, os pés... Se a pessoa estiver com os pés para baixo, vai arrancar os pés, vai... A pessoa vai virar um espaguete e vai ser arrancado os pedaços, porque a parte que está mais próxima vai ser puxada com uma força muito maior do que a parte que está mais afastada. Então, ele vai acelerar, que ele vai fragmentar. Isso acontece numa escala menor em objetos com atração menos intensa do que um buraco negro, que é o limite de rocha que fica, né? E no caso dessa questão do elevador, seria muito difícil de construir, porque precisaria de um material extremamente resistente para que ele permanecesse firme enquanto a Terra está girando, além da questão da força centrífuga e outros fatores. Porque a força centrífuga na extremidade vai ser diferente da que está próxima na superfície. Então, aquilo a tendência seria de distorcer, né? Em uma questão de pouco tempo ou quebrar. Então, não existe material a conhecer atualmente que permitiria alguma coisa parecida com isso. Tanto é que o Musk nem tentou essa possibilidade. O Musk já foi... Não, nem que fomenta. É, ele já foi. Você já achou aquele filme Lunar? Lunar? Não. Que fala sobre mineração de hélio 3? Esse filme de foder só tem um ator. Ele hipotetiza, né? No enredo do filme, é Railgun. Porque não tem combustível na Lua. Se tiver água é pouco, não é isso? É elétrico. Como o disparo do Railgun, que ele manda a porra de volta para a Terra. Tem até umas regiões de umas crateras que tem um pouco de água, mas é uma quantidade muito pequena. E o transporte da água daquela região oculta que se teria de combustível... Pois é, e a energia elétrica, Railgun é magnética, a energia elétrica, não é isso? Pois é, eu acho que a probabilidade de conseguir extrair o hélio 3, acho que não é o problema. O problema é o custo para transportar. Não, e a gente não sabe se a merda vai seguir para alguma coisa. Pois é. Eles acham. Mesmo que você faça uma fusão de foder, gere bastante energia, a gente não sabe o custo de outras alternativas no futuro. Rapaz, eu conheci um cara. Eu conheci um cara... Quando eu fiz graduação, meu primeiro semestre de graduação, eu fui aluno de Erin lá na UFBA. Ele, não, rapaz, pesquisa o protocolo de que outros, o mercado de carbono, não sei o que lá. No final, depois, tipo, 15 anos depois, o cara que criou o primeiro mercado de carbono, o Sander, me pagou uma bolsa para eu conhecer a galera de Chicago. Eu conheci o cara pessoalmente. Foi 2014, 2015. Ele falou para mim assim, rapaz, não vai ter mais uma usina atômica nesse país nos próximos 10 anos. Vai ser tudo gás. O gás vai valer zero, vai ter custo negativo. Porra, vai ter gás pra caralho, fracking. Esse capô tá maluco, velho. Gás, porra. Quem diria há 20 anos atrás que o gás ia bombar mais do que qualquer coisa nos últimos 10? Ele tinha razão plena, não é isso? E ele falava dos pequenos reatores e tal, que é a sua inovação. Eu digo, bicho, eu sei que você é bilionário, magnata e tal, mas já tinha pequeno reator na União Soviética, porra. Não é isso? A eficiência disso é muito menor. Ele, foda-se, a eficiência você vai carregar para qualquer lugar, não é isso ou não? É, o custo é muito baixo, você produz a partir do lixo, né? Pois é. Quer dizer, o custo é praticamente zero e tá aumentando a quantidade de lixo e consequentemente o metano vai aumentar também, né? Pois é. Então, a ideia dele é interessante. E disso daí resolveria... Não, mas o gás que bombou foi do fracking, porra. Não teve nem o adfracking que explodiu a produção do gás nessa energia. Em Texas a porra toda, né? Nem o adfracking, né? Fracking? Chama... É, eu acho que para curto prazo, o gás é uma solução, assim, um remendo de curto prazo interessante. Mas para longo prazo, alguma coisa que provavelmente não existe ainda, que vai ser desenvolvida, nenhuma tecnologia atual daria conta de compensar um crescimento exponencial de consumo de energia. E durante 50 anos os caras diziam, não, rapaz, sal de tório é uma merda, não sei o que lá, agora já está começando a surgir uma porrada de coisa comercialmente viável com tório, né? Talvez, inclusive, até os processos mesmo de usina atômica normal. Porra, eles podem, como é que chama, com o tempo, estar mais eficiente e financeiramente não vale a pena fazer fusão, né? É, porque as usinas que tem são de fissão. Com fissão você tem um lixo bastante tóxico que é muito perigoso. Depende do que você chama de lixo. Tem gente que compra aquilo, não é isso ou não? Mas aquilo, assim, gera um... O ambiente fica contaminado, se aquilo não ficar bem isolado, né? Então tem que ficar um ambiente hermético para evitar que contamine toda a região. No caso da fusão, o problema é a temperatura necessária, porque os processos que se conhecem atualmente, por exemplo, no interior do Sol, a temperatura é de 15.7 milhões de Kelvin, né? E o material mais resistente à temperatura que nós temos atualmente, que permanece sólido, é, sei lá, acho que tungstênio, que suporta 3.500 Kelvin. Na escala de 3.000 para 1, né? A proporção necessária. Então os métodos atuais de produzir fusão não são apropriados. Até 500.000 Kelvin já dá para produzir. Começa a produzir fusão de hidrogênio em hélio. Outros processos de fusão, de carbono, nitrogênio, precisam de uma temperatura mais elevada ainda. Então, quer dizer, a nossa tecnologia não tem nenhum caminho. Houve armes falsas de supostas possibilidades de produção de fusão, mas só que eram falsas, né? No final eles tentaram reproduzir e não conseguiram reproduzir. Foi um erro de experimento que levou àquele resultado. Além disso, a quantidade que eles conseguiram era muito pequena, na escala atômica, na escala industrial para produzir realmente grande quantidade. Eu acho que a probabilidade, talvez ainda seja possível produzir fusão nuclear a temperaturas mais baixas, mas nós não temos nem ideia de como seria possível isso ainda. Não saber a tecnologia necessária não temos ainda, né? Não, mesmo que faça, a gente não sabe o custo disso, se é viável ou não, né? Pois é, em muitos casos, em alguns casos dá para contornar. Por exemplo, o Einstein, ele achava que não era possível gerar nem por fissão, né? A bomba atômica, ele achava que não era possível. Teve um amigo dele, não lembro do meu recorde do nome, que ele que encontrou um caminho para gerar reação em cadeia. Quer dizer, você produz um nêutron, esse nêutron vai interagir com outro núcleo, que vai gerar dois nêutrons, e aí você vai em PG crescendo, e acaba gerando uma reação em cadeia que produz a bomba. Mas o Einstein, ele achava que a energia, ele tinha razão de fato, só que a partir do momento que você gera aquele primeiro nêutron, ele vai gerar dois, depois quatro, oito, dezesseis, trinta e dois, e vai crescendo em PG, e aí sim se torna extremamente eficaz. Mas a primeira geração, o custo energético é muito maior do que a produção gerada. Então, talvez se consiga alguma coisa parecida, não exatamente uma cadeia, como no caso da reação nuclear, mas talvez se consiga alguma coisa no futuro. Mas por enquanto não se tem ideia de como fazer isso.